Fica em pé, abaixa o braço. Segura a sua mão na bolsa, segura a sua mão. Você não entrou ainda? Não feche muito não, vou afligar primeiro. Abaixa o braço, abaixa o braço. Relaxa o braço. Aaaaaaaaaaaahhhh! Tira a sua mão! Calma aí, calma aí, calma aí. Abaixa o braço aí, abaixa o braço. De novo? Abaixa o braço, rapidinho. Abaixa o braço. o outro braço vira o outro braço vira o outro braço vira o outro braço rapaz, rapaz, rapaz não vai esquentar rapaz, rapaz, rapaz levanta o outro não, não massageia não massageia não, você vai ficar roxo acabou olha aí